Viva Malta, eu sou o Stand Up Camídio e o meu nome é Ruben Branco e isto sou eu em podcast. O episódio da semana passada terminou comigo a dizer que ia atuar ao Dois Tons e Meio, que é um bar e meio martins, e fui. Foi uma noite muito simpática, tivemos lá o Pedro Correia, o João Marcão e o Jorge Flex, tivemos na assistência Marco Marques e Paulo Ferreira, foi muito, muito divertido. Eu fiz uma coisa que é raríssimo de fazer, que eu acho que fiz para aí duas ou três vezes na minha vida, que foi contar uma anedota em palco. Desta vez eu contei não uma, mas duas anedotas em palco, que são a continuação, uma da outra, ou quer dizer, não eram, mas passaram a ser, que são piadas inspiradas no incrível Igor Guimarães. Aliás, não são inspiradas no Igor Guimarães, as piadas são dele, ou pelo menos eu ouvi por ele. Uma delas está inclusiva no espetáculo dele. pá, só que são as minhas piadas favoritas, porque eu e o Marco temos uma teoria que é, quem se ri daquela piada, elas são equivalentes. A segunda tem mais graça, mas a primeira não tem graça nenhuma. Mas, tem uma ideia, e isso tem um certo valor associado, e então nós usamos aquilo como barómetro. Já houve muitas vezes, em que nós estávamos em cafés, ou estávamos em mesas partilhadas com outra malta, e nós usámos aquilo para perceber se esta pessoa é fixe ou não. Em que eu conto a piada, e depois a ideia é perceber, se a pessoa se rir, a pessoa é fixe. Se a pessoa não se rir, a pessoa não é fixe. E então, pronto, essa é a base da piada. Eu não a vou contar agora. Talvez eu coloque o áudio do 2 tons e meio. Quem está em YouTube, talvez veja o vídeo. Ainda não sei, tenho de decidir se vou partilhar essa piada ou não. Ou se é uma coisa que eu deixo só para o espetáculo vivo, pá, porque aquilo ficou um ambiente bastante... Eu diria bastante... Não diria, aliás, não diria que ficou um ambiente bastante dividido na medida em que nem metade das pessoas achavam graça. Eu rimo muito, eu rimo muito. Na altura eu estava quase a chorar em palco a contar a piada, estava com dificuldades em arrancar, porque é uma piada muito estúpida. Mas o resto da malta ficou só a olhar para mim naquela do... É, este cara já é maluco. Que por acaso vai de encontro à segunda novidade que eu tenho. O que é isso? Foi uma novidade de eu ter atuado no 2 tons. A segunda novidade é que eu tive esta semana a minha primeira consulta de psicologia. Não na categoria de psicólogo, mas na categoria de quem subscreve o serviço. Aconselho, foi muito simpático, foi muito simpático. Eu estava com medo, porque há uma série de coisas que me levaram a ir lá e eu já sabia que deveria lá passar por uma série de motivos. Se bem que houve um fator decisivo, que foi muita gente à minha volta, na área do entretenimento, das artes, ou o que é que lhe queremos chamar, recorreram a psicologias e psiquiatrias e tudo mais para perceber se eles têm ou não um déficit de atenção. E então o TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, é uma questão que tu podes achar que tens ou não, mas eu ainda sou daquelas cenas, sou dos antigos que acham que, pá, para tu teres uma confirmação de um diagnóstico, convém tu ires ao médico, tá? Por isso a todos vocês que estão a tirar as vossas conclusões sobre a vossa saúde mental através de TikToks, ganhem juízo. Vão ao médico. Os médicos existem para algum motivo. A ideia é tu ires ao médico e dizer, olha, eu tenho isto, isto, isto. E o médico estudou para aquela merda, diz-te se tens ou não. Não és tu, em casa, esta vez da manhã, começas a ver TikTok e diz, eu acho que sou autista. Não, pô, te achas isso, marcas uma consulta e depois o senhor doutor vai dizer se tu és ou não. No meu caso, é uma senhora doutora que ficou muito entusiasmada com o facto de estar a tratar um humorista pela primeira vez. Ela nunca tinha tratado um humorista e então estava à profissão. E eu, humorista. Sim, senhora. E ela estava muito interessada, só que, imagina, o facto de eu ser humorista dificulta muito o meu trabalho na psicologia. Porquê? Eu estava aí para a primeira sessão e eu estava a pensar assim, pá, não era do caralho. Eu levar um caderno e uma caneta e começar a tirar notas também. Só para mexer com a cabeça dela. Só para lhe começar a ferir um bocadinho a cabeça. E depois eu pensei, e aí, pô, se a merda que é bem sensata, se a merda que é sensata é tu ires para a tua primeira consulta de psicologia, tentares furrer a cabeça do teu psicólogo. Então aí ganhei juízo e não o fiz. Mas ao menos fui a uma consulta de psicologia. Não fiquei só a fazer vídeos no TikTok a ver, ai, que giro, eu acho que sou estúpido. Se calhar és. Se calhar és. Mas fui lá. Foi fixe. Porque eu estava com medo, porque eu tinha falado com o meu grande amigo, grande irmão Rafa, sobre psicólogos no geral e já tinha falado com outras pessoas também. E em mais do que uma conversa houve a cena do, pá, não vais com a ideia de que vais lá tratar de uma merda porque a tua cabeça, como é um novelo, inevitavelmente essa merda pode estar relacionada com outras coisas. Eu, ok. Só que aparentemente a questão do, como eu não fui para lá a tentar resolver uma questão emocional com algum assunto, fui para lá numa de, olha, eu quero só saber se eu tenho esta, se esta situação está presente comigo ou não. E então a conversa foi muito, o que é que eu trouxe aqui? Eu, olha, eu gostava, eu tenho dificuldades em manter o foco em muitas coisas, não sei o quê, eu gostava de saber se tenho ou não. E toda a conversa foi nesse sentido, é claro que houve perguntas da minha infância, mas era sempre tipo, ok, mas o Ruben quando era pequeno, na escola, tinha boas notas? Não tinha? O que é que os professores diziam? O que é que a sua mãe dizia? O que é que a sua namorada repara no seu comportamento? Ou seja, nunca é tipo, como é que está a sua relação com a morte do seu pai? Não, não houve essa conversa. Ou seja, foi tudo optimizado para vamos perceber se tem TDAH ou não. Agora vou ter de fazer uma série de exames, pá, e depois as consultas são muito espaçadas, é possível que eu só saiba o diagnóstico tipo em setembro ou outubro, mano, e não é porque ela não me quer dar, é porque agora vamos ter de fazer uns exames que são feitos em duas sessões, a próxima sessão é no final de julho, depois há uma que é tipo na terceira semana de agosto, ou seja, só lá para setembro e esse já estiver tudo feito, senão só se calhar em outubro é que eu tenho uma resposta, epá, isso é um bocado, lá está, aí entra o TDAH em ação, em que eu começo, tipo, epá, eu vou me esquecer, é possível, é possível, mas não vou porque eu quero mesmo saber, porque eu tenho a dúvida, e esta merda mexe um bocado até com o lado emocional, no sentido de, se eu tiver TDAH, eu não tenho culpa, ok, eu não tenho culpa de quando estou a editar, levantar-me e acabar por uma edição que se calhar deveria ser em 4 horas, acaba por ser em 6, a culpa não é minha, porque antes era, eu conseguia editar muito rápido, agora distraio-me facilmente, saio do escritório, vou ter com os gatos, vou tirar um café, vou ligar, não sei o quê, perco-me ali no meio, tanto que, por exemplo, os vídeos de morangos com açúcar, que já voltaram, aliás, morangos com açúcar, que tem merchandising novo, merchandising novo, quem está no YouTube está a ver, esta t-shirt ainda não está a ver, acho eu, quando o podcast sair, a estar para aí na segunda-feira à noite, porque lá para terço ou quarta, é quando eu vou anunciar no vídeo, só que o vídeo, eu já disse isto, os vídeos é o mainstream, é onde vem toda a gente, agora aqui, no podcast, estão apenas aqueles que dizem, eu quero ir para o cantinho mais recóndido, daquele que é o universo do Rubem de Branco, e então essas pessoas merecem, como recompensa, ou, não sei se é uma recompensa, ou se é uma cena de compensação, não é isso, é tipo, pá, olha, pela merda que te aconteceu, não é bem uma recompensa, como é que se diz? não é um prémio de recompensa, pelo bem que tu fizeste, é tipo, olha, houve merda, tipo, bateram no teu carro, e tu ganhas um X, para pagar o carro, estás a ver, é um dinheiro, no fundo, para lamentar, a merda que aconteceu, ah, agora, imagina, se estou-me processado, eu tenho que pagar alguma coisa, imunização, é isso, é isso, é isso, vou-nos-te ter de ir para os processos, para me lembrar da puta da palavra, é uma espécie de imunização, que eu dou às pessoas, que vêm aqui, é saber das merdas antes, por exemplo, os bilhetes à venda do Sá da Bandeira, souberam antes, e estão a vender bem, ainda faltam 4 meses, já vendi 100 e tal bilhetes, e eu estou tipo, mano, foda-se, muito obrigado, por vocês estarem a confiar em mim, nesse sentido, vocês dizem, não, eu vou-me comprometer com o Ruben, daqui a 4 meses estou lá, e isso é do caralho, mas pronto, eu agora voltei aos vídeos dos morangos, e pá, e antes os morangos, saíam à segunda-feira à noite, ou à terça, conseguiam lançar o vídeo, eu agora, já fiz as passos com isso, e o vídeo sai à quarta, porque eu já não consigo editar, e estar sentado à frente do computador, a escrever o guião, em pouco tempo eu distraio muito, talvez porque também já estou um bocado, não é farto, mas é tipo, eu já percebi que isto é uma merda, estás a ver? Já percebi, eu já percebi, deixamos só ver até onde é que esta merda vai, agora é um compromisso, e também se dá mais as partes, que é, vocês continuam a fazer os morangos, e eu vou continuar a ver até onde é que vai a estupidez, de quem escreve aquela merda, é um compromisso, vocês continuam a provar que conseguem ser parvos, e eu continuo a provar que conseguem encontrar parvoízes, mandem quase cena a cena a cena, e então, como eu já não consegui editar tão rápido, porque me distraio, eu fiquei tipo, foda-se, das duas, uma, ou eu tenho um déficit de atenção, estás a ver, eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou sou preguiçoso, só há estes dois motivos, ou tu és um mandrião do caraças, ou tu tens mesmo uma condição que te impede de o fazer, e aí, pá, com algumas técnicas deves conseguir, lá está, não sei, mas com algumas técnicas, com alguma medicação, leve que seja para manter o foco, se calhar consegues, estás a ver, então foi, esse foi o fator que me levou, e para lá, e como não está, eu não estou emocionalmente dependente de nada, para saber se o tenho ou não, a análise foi muito mais, muito mais concreta, é claro que depois, há uma série de merdas que eu, que eu quero tratar, e já comentei com ela, uma das coisas, que eu, que eu quero tratar a seguir, é uma merda que eu tenho vindo a reparar, que me acontece muito, que é, e vai-me acontecer daqui a bocado, eu daqui a bocado vou sair com, com o Rosas, porque temos que tirar uma foto, à t-shirt, e depois vou atuar, não sei se eu aqui em Vila do Conde, com o João Miguel Costa, Roberto Correia, Pedro Almeida, Nuno Acerda, e mais um jovem aqui da zona, que eu, que eu não tive o prazer de conhecer ainda, mas eu vou ter de sair de casa, e a Miquel não está cá, porque está a trabalhar, conclusão, o que vai acontecer, é que os gatos vão ficar sozinhos em casa, e eu sempre que saio de casa, e deixo os gatos sozinhos, dá-me uma, epá, não é ansiedade, mas fico desconfortável, eu reconheço que aí, talvez possa estar relacionado, com o facto de já termos perdido, quando a Miquel partiu, o facto de já ter havido uma situação ou outra, que nós acordamos, e foda-se, magoaram a Rumi, como já falei em episódios anteriores, ou seja, epá, mas eu não posso condenar a minha vida, não volto para trás, não vou confirmar, nada, mas é tipo, quero conseguir sair de casa calmo, e saber que, mano, é a vida, estás a ver, porque eu não acordo todos os dias, e pensava, oh meu Deus, será que a minha irmã morreu, o meu sobrinho morreu, o meu cunhado morreu, a minha mãe morreu, não, então porque é que sempre que eu saio de casa, fico tipo, oh meu Deus, os meus gatos são estúpidos, e vão fazer merda, e ah, os meus gatos são estúpidos, ainda há bocado, fui tomar banho, estava descansado, fui tomar banho, e o caralho, agora o jasmin vai para a casa de banho, como está muito calor, eu tenho que tomar banho de porta aberta, para os vapores, para se dissiparem mais rápido, para eu não ficar, estou com a espialha, então estou a tomar banho, e do nada olho, faço assim, no vidro da banheira, estás a ver aqui que eu tenho um vidrozinho, eu tiro o fog, lá do vidro, e estás a mim sentada na sanita, assim a olhar, gente, quando é que tu sais daí, sempre sentada em cima da minha toalha, tiro a toalha do armário, está impecável, quando me vou secar, cheio de pelos de gato, mas tudo bem, porque é a minha gata, está tudo, eu saio, vou ao quarto, buscar uns boxers, ah bem, então não é que o estúpido Piki, é que eu não vi o Piki a fazer isto, mas sei que foi eu, o Piki é o gato mais pernito que nós temos, não é que aquele animal, pegou no tubo dos discos, porque a Micaela usa para se desmaquilhar, e foda-lhe aquilo tudo, mano, discos espalhados pelo chão do quarto, uns ruídos, e eu pensei, primeiro vai cagar algodão, se calhar, mas depois encontrei as partes, e fiquei tipo, ok, o gajo ao menos não comeu, andou só com isto de um lado para o outro, mas rasgou a embalagem toda, e eu fiquei, foda-se, este gato é o fim do mundo, ou seja, realmente os meus gatos são meio estúpidos, mas à partida, não vai acontecer nada de mal, quando eu saio de casa, de qualquer forma, fico sempre assim meio ansioso com isso, por exemplo, uma cena que me tem dado ansiedade, nos últimos tempos, e antes não dava, é os sons da chuva, eu antes quando ouvia o som da chuva, acalmava-me, ai a chuva, a chuva acalma, exemplo, agora, quando eu ouço os sons da chuva, dá-me uma certa, ai meu Deus, porquê? porque o som da chuva, a bater, nos ferros do prédio, e na parte de cima, eu estou no último andar, não há ninguém a viver por cima de mim, então, a queda da chuva, faz-me lembrar, o som dos gatos a fazer xixi, e eu fico sempre naquela, oh meu Deus, um dos gatos está a mijar no chão do quarto, foda-se, aconteceu uma vez, meu, uma ou duas, que a Rumi estava estressada com os outros, e lhe batiam para ir à caixa, e então ela fez no chão do quarto, claro, com o empeio, xeves e o caralho, não sei o quê, já passou, tu entras no quarto, não sentes nada, como é, mas isso ficou-me na cabeça, meu, nós temos uma caixa de areia no quarto, mesmo me impedir que isso aconteça, mas sempre que chove, eu fico tipo, oh meu Deus, é chuva, é chuva, não são os gatos a mijar, mas vai estar, estás a ver, é mais uma merda que envolve os meus gatos, e era uma cena que antes me acalmava, e agora, a chuva, deixa-me assim meio coisa, e qual é que é a merda, como eu fico meio coisa, os próprios gatos sentem, e ficam também eles meio coisa, mano, então agora, sempre que chove, está toda a gente estressada com o caralho, cá em casa, eu tipo, oh estás a mijar os gatos, não não estou a mijar, e olha, mas tu vais a mijar, não não estou a mijar, mano, é chuva, mano, estamos todos ali, e está, a Micaela tipo a ler, e a olhar para nós os seis, eu e os chincados, a pensar, o que é que eu fiz, à minha vida, e eu vou voltar para a casa dos meus pais, juro que eu acho que é isto que ela sente de vez em quando, mas pronto, mas a gente está, está a aprender a viver, é o novo normal, neste caso, a normalidade passa um bocado, pelo facto de eu achar que os meus gatos mijam fora do sítio, quando não o fazem, não fazem xixi fora do sítio, não fazem cocô fora do sítio, mas eu acho sempre que sim, eles não se magoam, quando não chegamos a casa, estamos os dois fora, chegamos a casa, oh mano, estão a dormir, ou estão por aí, a brincarem uns com os outros, e o cara está sempre tudo bem, e eu entro sempre, ah não, está tudo bem, pá, foda-se, e então pronto, esse é um dos pontos, deixa-me só beber aqui um bocadinho, um bocadinho de água na minha, Stan Wake Up The Dragon Balls, foda-se, não dá jeito nenhum, esta merda, esta palhinha, como é de metal, parece que tu vais fazer um papanicoal a alguém, ainda por mais é assim meio coito, não há forma, eu não consigo beber de palhinha, sem fazer ver se, é esquisito, mas pronto, olha, uma coisa que aconteceu esta semana, alguns de vocês sabem, porque eu já partilhei no meu canal, transmissão, algumas vezes, eu e a Micaela alimentamos gatos de rua, há colónias de gatos, aqui na zona, e nós alimentamos os gatinhos, e da última vez, eu estava a vir, de uma reunião na Fly, e a Micaela estava a vir, o jantar em casa dos pais, e estávamos a vir quase ao mesmo tempo, eu vinha para aí, dois minutos, ou um minuto, à frente dela de carro, e quando eu passo, à frente de um dos sítios, onde nós alimentamos os gatos, está lá um carro parado, e eu fiquei, epá, eu não sei quem está dentro daquele carro, eu não quero que a minha namorada, fique sozinha, à noite, sem eu saber, epá, não há necessidade nenhuma, estás a ver, não é tipo, aí eu fiz 10 quilómetros, não, foi só tipo, epá, não gosto disto, então andei um bocadinho mais à frente, daí eu volto na rotunda, voltei para trás, e entretanto, a Micaela chega, estaciona atrás desse carro que está parado, e eu estaciono atrás do carro da Micaela, viemos a reparar que era apenas um casal, que estava a namorar, virado para um muro, onde nós alimentamos os gatos, uma vedaçãozita e tal, e então nós passámos, o carro estava lá parado, e nós fomos, deixámos lá, eles já tinham alguma comida, já tinham alguma ração, porque outras pessoas, nós sabíamos que outras pessoas lhes deixam comida de vez em quando, tanto que às vezes nós vamos para deixar comida, e eles têm lá boa comida, e a gente não deixa, mas pronto, estava lá a comida, eles não tinham água, mas eu ando sempre com formas de dar água, então tinha uma tesoura no carro, e um garrafão vazio, cortei o garrafão a meio, ficou lá meio garrafão com água, cortei na, imagina, se tivesse o garrafão em pé, cortei na vertical, porquê? Porque se tu cortares a meio, e com o gargal para cima, e a parte de baixo para a outra, tu tens a parte de baixo, mas depois a parte com o gargal, tu não consegues fazer nada com aquilo, mas se tu cortares assim ao comprido, o que vai acontecer é que tu ficas com duas partes exatamente iguais, então foi isso que eu fiz, estava a cortar, essa é a merda, na bagageira do meu carro, nisto passa uma família que é uma senhora, um cavalheiro e uma jovem 5 anos, 6 anos e a senhora para a se olhar para mim boa noite, e eu pensei olha, vai dar merda, é das que não gosta de animais vai dizer que é crime e vai chamar a bófia já aqui um 31 do caralho, olha a merda que eu fiz por ter dado a volta na retunda por causa do casal que estava ali no carro, que entretanto fica um ambiente merda para eles começam a ter pessoas a passar ao lado, gatos a correr e o caralho, e de nada uma senhora começa aos gritos e eles tipo, agora não vamos ir daqui vamos ver o que é que acontece e eu digo, boa noite e ela pergunta-me assim olha, vocês são do grupo e eu fiquei tipo, esta senhora quer ser minha amiga estranha forma de perguntar, vocês são da malta vocês são do grupo e eu, a Miquel, ela estava ao pé do muro a dar comida aos gatos, eu fiquei assim olhando para ela do muro, do muro do grupo, não e ela assim, mas há um grupo e eu, ok eu lhe perguntei porque eu não queria saber eu não sei quem é aquela senhora está-me a falar num grupo e estou só tipo, está bem siga a sua vida porque já é onze e tal da noite opá, por amor de Deus ganho juízo você tem uma criança consigo vá-se embora e eu, ah, ok e ela diz, não há um grupo da malta que alimenta os gatos epá, e aí houve aqui houve dentro de mim um misto de emoções porquê? primeiro eu tenho uma uma coisa muito gira que é, imagina se a gente curte todos na mesma cena opá, gente vamos nos dar vamos ser amigos vamos falar de merda e aí viste hoje os gatos manda foto já lá foste manda foto dos gatos era muito agível e nisto a Miquela junta-se e eu disse não, esta senhora está a dizer que há um grupo das pessoas que estão comendo aos gatos a sério não sei o que não sei o que mais e de repente eu comecei a pensar eia, mas espera lá eu não vos conheço de lado nenhum meu eu não quero ir para um grupo do whatsapp com pessoas que eu não conheço e até onde eu sei tendo em conta que eu não as conheço podem ser pessoas incríveis com quem eu vou criar uma amizade que vai durar anos ou podem ser atrasados mentais e eu tenho muito pouca paciência para os atrasados mentais de quem eu gosto eu gosto há amigos meus que são atrasados e eu gosto deles na mesma mas há malta que eu diga pá, desculpa lá este cavalheiro aqui ou esta senhora são meio estúpidos e eu não tenho paciência para ter mais um estúpido na minha vida nem há espaços nem há vagas mesmo que eu queira olha, eu sou estúpido e quero ser amigo do Ruben mano, está ocupadíssimo temos de esperar com Deus ou se vai embora ou deixe de ser atrasado ou então faleça até uma destas três coisas acontecer não posso ter mais estúpidos na minha vida então eu fiquei logo tipo aí meu, por amor de Deus eu não quero entrar num grupo de malucos que não se conhecem mas que alimentam os mesmos gatos e que por isso falam e depois a senhora foi contente estávamos à conversa os cinco o meu dia estava lá mas estávamos à conversa só os quatro eu percebi o marido era muito calado estava só tipo atiava na cabeça como quem diz opa, o que é que és que eu digo há maluquinha quer fazer isto está tudo bem que se calhar há uns anos era o que eu sentiria que a Miquela agora até eu mesmo sem a Miquela dou comida a gatos de rua digamos e aquilo já e a conversa entretanto começou a ir para um caminho de a câmara devia lá ir castrar os gatos e é verdade já foram mandados e-mails já foram pedidos de ajuda tipo olha basta vocês castrarem os gatos e os gatos param de aumentar porque se vocês não castrarem os gatos a cada ninhada aparecem mais estes seis ou sete e quando devem para vocês em vez de teres aqui vinte gatos que há de ser o que tens agora vais ter para aí uns cinquenta ou seta vai ser muito mais complicado e ela dizia pá já mandei-me a usar a câmara vou mandar-me a usar a CM para a CM vir cá ver porque é uma vergonha e eu fiquei tipo imagina ver uma reportagem na CM ligarem-me do correio da manhã estou assim Rubendo Branco uma senhora que me dá aos gatos ligou-nos para nós e fez uma reportagem e que vemos um depoimento seu aqui é uma merda porque é para uma merda que me toca ao coração que são animais de rua então possivelmente eu não iria conseguir dizer que não e imagina pela primeira vez em tantos anos eu voltava a aparecer em TV e dizia à minha mãe olha mãe vou aparecer na televisão a sério vais ao Levanta-te e rir às vezes não é uma série não fizeram-te uma entrevista sim sobre a tua carreira não então porque há uma maluca que diz que a câmara devia cá vir e que eles não veem porque são todos corruptos entretanto a conversa começou a ir por um caminho que eu disse olha vou fazer o jantar basei porque eu fiquei tipo olha este casal não são um perigo são só chanfrados estás a ver são um gajo é uma vibe meio meio eu não queria usar a expressão barraqueiros mas é barraqueiros no sentido chato porque há o barraqueiro positivo eu por exemplo eu quando me junto há alguns amigos meus da da minha raiz da minha origem aquela malta que eu conheço das antigas a gente somos um bocadinho barraqueiros a gente junta-se fala alto mas tu és o burro do cara aliás não é preciso irmos assim para tão longe tu metes-me a mim ou o Soares e o Marco junto-se a possibilidade da altura estarmos a chamar um dos outros coita-digo o Rosa sempre que chega é filha da puta ou seja nós também o somos mas somos uns barraqueiros bacantes ela não é o barraqueiro em que o mundo está todo errado e ela consegue perceber e eu vou chamar a CM e eu vou e pá eu para isso já não tenho paciência estás a ver? se ela tivesse uns gritos a dizer como os gatos são fofos eu gritava com ela a dizer pois são indo por este caminho já não quero e então pronto fiz o dodge vim para casa pá passam 5 minutos 10, 15, 20 Miquela não me diz nada aos 25 para aí liga-me estou então é pá estou a sair daqui agora e eu foda-se mas pensei que já estavas aqui à porta da casa e precisavas de ajuda não, não estou a sair deste sítio agora ela depois dá a comida e mais 2 ou 3 é pá a senhora não se calava e depois a Miquela como é muito simpática não tem a cena de lhe dizer olha desculpe você se puder e chatear o caralhinho era melhor para as duas não, ela não consegue fazer isto então fica ali porque atenção eu acho que ter a capacidade de dizer a alguém olha eu não te quero ouvir isto pode ser uma cena muito desagradável se for dito assim não convém porque nós não somos umas bestas mas eu acho que tem de haver formas de nós começarmos a sair mais cedo estás a ver? tipo olha esta pessoa está-me a chatear é pá recebi aqui uma chamada estás a ver? mas a malta comete sempre o mesmo erro isto é uma dica para vocês que é pega no tele estou-me a ligar desculpe não, não deixa ver finge que desligas uma chamada e dizes já ligo de volta estou-me a ligar mas também não deve ser importante passado mais um minuto daquilo fazes outra vez e a própria pessoa vai dizer não, mas pode atender eu não estamos aqui à conversa também não quero há terceira que tu dizes olha eu se calhar vou atender pode ser importante ou seja dás mais dois minutos mas a possibilidade da altura até já ser a pessoa a sentir pá realmente estou a prender aqui esta pessoa sem tu teres de dizer se calhar é uma uma cena que pode mesmo acontecer e então pronto ah não acredito não há espaço no cartão de memória ai que burro do caralho que eu não apaguei o vídeo anterior estás a brincar ai você é tão burro espera aí ó ó burro do caralho deixa-me apagar isto pá ah olha ficámos pronto ficámos um bocadinho escuro aqui no YouTube voltámos entretanto porque a câmera já não sobreaqueceu mas eu feito burro esquecendo de apagar os vídeos que andei a fazer do dilema e dos morangos e o caralho ficou aqui no cartão de memória e agora ficou sem espaço mas pronto já estamos novamente com o vídeo também foi mesmo no final daquela história e no final da minha fórmula de fugir às pessoas que são que são chatas tive espetáculo tive espetáculo não fui assistir a um espetáculo e agora pois agora aquilo que me apagou eu não consigo controlar bem o tempo mas pronto fui assistir a um espetáculo na quinta-feira do Pedro Neves que é um gajo de quem eu gosto muito um gajo das antigas eu gosto muito do Pedro Neves eu gosto muito do espetáculo dele e da pessoa dele e é dos gajos que eu tenho uma imagem mais vincada na cabeça de quando era puto porque ele uma vez foi ao Levanta-te-ri foi ao penúltimo foi o penúltimo Levanta-te-ri foi um Levanta-te-ri em 2004 ao ar livre o caralho pá que o gajo estava com umas leggings rosa uma cueca do super meio por cima das leggings é pá uma cena berrante que era qualquer coisa Fagundes um cantor que não confundes onde ele cantou o Tatu o Tutá que é um clássico da carreira dele e eu gravei aquela merda em VHS e vi muitas vezes quando era puto e então hoje em dia poder dizer que sou colega e amigo do Neves é uma honra do Caraças e fomos ver o espetáculo ao Wolves fui com o Hugo Soares estava lá mais malta e muito simpática a noite e nós acabamos sempre a ir comer a algum lado por norma ao Mac porque é o único sítio que está aberto e então no final estava eu Hélder Reitor e João Miguel Costa o Hugo a dormir no carro depois estava muito cansado porque ouvi dizer que se há coisa que cansa é trabalhar e beber 3 garrafas de vinho e então nós estávamos lá no parque de estacionamento mano e arranca um gajo da Uber Eats de scooter tipo uma PCJ assim até normal mano a sacar-te um cavalinho maluco baixa a roda e ia-se fodendo contra o passeio pá porque o gajo mal pôs a roda dá-lhe logo para o lado e depois passei para a direita e não sei o quê o gajo mais um bocadinho batia no passeio e havia de ser feio mas nós estávamos a ver aquilo eu só estava a pensar as bebidas caralho às vezes eu vou a drive mano os gajos eu peço para mim e para a Miquel imagina são só dois copos dois copos e eles dão aquela aquela cartela assim de parece as embolagens dos ovos mas com copos e eu caralho pôs assim no banco ao lado o Edna Ravoso isto vai cair ai meu Deus ai meu Deus e aquele bacana pá com uma mala já nem o M percebe a da Globo se do que é que era gigantesco o gajo mano e eu só pensei a comida às vezes chega fodida já vinha assim não vinha assim foste tu que decidiste sair do parque de estacionamento do McDonald's a sacar um cavalinho desnecessariamente desnecessariamente mas é giro que é um MEC onde eu já vi malta levar cadeiras para sentar lá tipo a malta vai com o carro tem um parque de estacionamento para grande vais ao drive param os carros abrem bagageiras sacam de cadeiras e sentam-se eu já fiz isso há uns anos atrás eu o Mafia e o Vasco fizemos isso mas cheguei a veio uma mesa de apoio assámos um churice no meio de um pá de uma zona assim meio 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 baldia ao pé de uma zona imagina tens prédios do outro lado desta vada assim mas deste lado é só um terreno sem nada e então nós estávamos lá também éramos sei lá devíamos ter para aí 18, 19 anos no máximo éramos uns jovens e queríamos muito comer churice assado às duas da manhã então foi isso que fizemos e se não me engano passou a polícia e começou a mandar vir connosco como assim vocês não assavam um churice aqui no meio oh amigo é um churice estamos a assar um churice para comer é para aí ah mas vocês estão com uma merda árdua no meio da rua eu sim mas é um lançador de churice então acho que foi tipo olha apaguei isso e eu tipo ok ok tipo engonhei ele mais um bocado para ver se o churice ficava no ponte e depois o gajo foi-se embora e a gente comeu o churice no meio da rua que tínhamos acabado ou seja lá está olha voltámos à questão dos barraqueiros foda-se isto é muito barraqueiro isto é muito barraqueiro aí era a gosto está bem mas são três gajos no meio da rua estás a ver lá está estão no meio da rua que passou a bófia por nós ah sabe um churice às duas da manhã opa isto realmente se calhar não é a cena menos barraqueira do mundo mas não estamos a ser barraqueiros chatos é um é uma barraca é uma barracagem saudável divertida bem disposta é uma barracagem que bem dispõe acho que é isso que é importante na vida barracagens que que bem dispõe e então outra coisa que nós fizemos que eu faço sempre vou ao Mac porque o Bernardo Malbruno que é o dono do Oaks também nos costuma acompanhar é eu mostrar-lhe tiktoks de um senhor que eu conheci conheci pelas redes eu não sei quem ele é nunca estive com ele pessoalmente entenda-se não o conheço pessoalmente só vejo o conteúdo dele pá que é o Tiago Grila opá eu acho aquela merda tão engraçada também só vejo duas ou três tiktoks a cada duas semanas opá mas é tão engraçada é um gajo muito moreno muito moreno pá muito beto que anda o gajo dá-te assim um toquezinho no polo da Ralph Lauren só a dizer sai cavalinho sai pá não sei se vocês já ouviram uma expressão sai cavalinho o gajo tem das melhores frases que eu já ouvi porque depois o gajo vai-te bitando merda o gajo como é que é quem tem talento não precisa de sorte quem pá acima dos que andam estão os que voam é pá merdas destas e eu acho que esta merda é incrível e eu então se alguém que está a ver isto conhece o Tiago ou se até o Tiago está a ver isto Tiago forte abraço pá continua sei que não vale um caralho eu dizer que estou aqui a ver duas em duas semanas mas duas em duas semanas já é ritual e muito obrigado bons momentos bons momentos a detoriar a detoriar é pá eu sou fã eu sou fã pronto uma coisa que eu tive a pensar também sobre sobre podcasts duas coisas uma eu acho que os podcasts de casal são meio caminho andado para vocês fuderem a vossa relação não as pessoas que entram nos podcasts as pessoas que vão a um podcast de casal pedir conselhos porque reparem aquelas duas pessoas estão ótimas uma para a outra pá ao ponto de terem um podcast juntos e dão-se bem e são um casal se calhar tu e o teu namorado estão numa fase em que as dicas que eles dão não são as melhores e tu em vez de falar com o teu namorado ou com alguém que conheça o teu namorado ou alguém que tu conheça tu falares com duas pessoas que não fazem puta ideia quem tu és só sabem que receberam uma DM a dizer achas eu e o meu namorado discutimos por causa do carro o que achas que eu devo fazer mano acho que deves falar com ele com mais calma e perceber o que é que se passou caralho não há cá ah eu acho que as relações são muito importantes as pessoas respeitarem oh mano falem sei lá sei lá o que é que é a vossa relação já tive aqui malta que manda perguntas porque a malta sabe que pode mandar perguntas para o Instagram ou até nos comentários do YouTube olha podemos começar a fazer isso também a malta pode mandar mensagem nos DMs mas também nos comentários do YouTube talvez seja mais fácil só que nos comentários vem anónimo sabem que tu no Instagram também podes ter uma conta anónima por isso podem pelos dois ou por DM no Instagram ou comentário aqui neste podcast e eu respondo no próximo já houve malta que me fez perguntas sobre relações e eu fico sempre tipo oh mano sei lá tu é que sabes bro tu é que sabes imagina a minha relação com a Miquela para muita gente que eu conheço não dava não dava discutimos muito marramos muito mas é porque essa é a minha forma de de reagir digamos assim e dela também e passa a boeda rápido ou seja essa é a vibração em que eu estou a vibração em que eu estou é eu dizer assim foda-se que ganda merda e tu dizeres tá bem é as merdas que tu gostas que são boas e eu não é essa merda mano e parece que isto nunca aconteceu porque a gente percebe o que é que isto quer dizer um para o outro quando nós vamos para esta vibração isto não quer dizer nada e há pessoas que são muito sensíveis a pessoa com que eu tive antes de mim que é ela era muito sensível a isto e eu chamo nomes às pessoas tipo oh animal passe-me aí esse copo de sumo e ela dizia pá não me chames isso pá magoa-me isso e eu percebi logo pá isto vai dar merda porque eu preciso eu preciso disto estás a ver eu preciso de uma pessoa a quem eu digo oh animal que me diga isto toma lá oh besta e passou é assim que a gente fala estás a ver e se calhar fosse para um podcast de casais ah não podem falar assim o respeito é opá podem se ambas as partes estiverem ok podem é como me mijar para a boca tá eu não mijo para a boca da Micaela tu mijo para a boca da tua namorada e ela curta dá-lhe maluco o que é que é que eu te faça não é igual você veio a dizer para tu não mijares não mas também não podes ser tu dizer para eu mijar para a boca da miúda pronto é isto cada um respeita as merdas um do outro esta é a primeira coisa segundo até vou beber água antes de falar disto hum está fresca então vou fazer aqui um parênteses lembro-se de eu ter dito que tive com o Rafa o Rafa fez um apontamento muito simpático e muito sagaz o Rafa é muito sagaz ao meu podcast em que ele diz pá eu fiz a comparação da minha participação da minha forma de falar num podcast que se chamava o fim da conversa que era eu Moisés Filipe e Mário Monginho que eu tenho tanta pena que a gente não consiga fazer pá só que é fodido porque envolveu eu estar em Lisboa mais um dia pá era uma problemática ainda grande para conseguirmos gravar mas eu tenho muitas saudades deles tanto do Mário como do Moisés e do podcast em si também tenho saudades do Contraveredades é outra vibração Contraveredades é mais sério não sei o que e pouco eu quero falar agora o fim da conversa ilustra melhor até porque foi nisso que o Rafa subaziu eu disse pá vai-te ouvir a falar no fim da conversa e depois ouve-te em certos momentos no teu podcast porque tu de vez em quando foda-se bate-te ali o tio filósofo ou o caralho até a tua voz baixa o teu tom fica mas não sei o que eu mano mas sabes que eu sou assim eu sei tá bem mas foda-se às vezes um gajo que é só estar um bocado animado e estás ali tu pô já repararam e eu se calhar já tive nessa vibração durante este episódio mas pronto se não estive vou estar agora se não estive vou estar agora por isso quem não gosta desta vibração a gente a seguir vai passar para as perguntas pá vão andando na timeline até porque eu já estou mais animado porque agora o assunto é sério que foda eu já falei aqui de um cavalheiro que por acaso ele sim é filósofo que é o Clóvis de Barros Filho Clóvis de Barros Filho é professor de ética filosofia e etc e é um gajo que eu comecei a consumir entre aspas há uns 8 anos e já vi imensas merdas dele tem um podcast super interessante sobre filosofia que saem dois por semana dentro da mesma da mesma cena ou seja um é o Inédita Pamonha e o outro é o Partiu Pensar ambos estão dentro da mesma cena ou seja tu quando segues aquele podcast no Spotify por exemplo que é o podcast Clóvis de Barros Filho sai um sai o outro sai um sai o outro ou seja não é a mesma coisa são formatos ligeiramente diferentes ambos muito interessantes e então é um gajo que eu gosto muito ouvir falar e ouvir pensar acima de tudo e ele foi a um podcast chamado Inteligência Limitada do ai agora esqueci-me o Inteligência Limitada é de quem? ai caralho então agora esqueci-me do nome do gajo é um brasileiro que é um humorista ai olha vou ter de confirmar o nome ai que vergonha olha aproveito para dizer que para a semana vou estar no meu Marés Vivas está bem vou lá estar nos 3 dias porque eu vou apresentar o palco o palco comédia do meu Marés Vivas por isso podem ver ora bem a Inteligência Limitada Rogério viu ela foda-se não estava a lembrar do nome mas pronto Rogério viu ela então foi lá o Clóvis e um senhor com quem ele escreveu um livro de filosofia para crianças e eles estavam à conversa e o Clóvis diz olha-me esta merda pá olha-me esta merda eu juro que mexeu comigo esta merda foda-se vamos lá e é uma estupidez mexer comigo eu não conheço o homem de lado nenhum mas é um gajo que eu fui ouvindo e fui ouvindo com atenção que é uma merda não é ouvir barulho caralho não eu ouvi com atenção o gajo durante tantos anos da minha vida e do nada eu sou o gajo a dizer que lhe foi diagnosticado uma doença autoimune e ele tem duas alternativas quando é uma doença autoimune o corpo numa de tentar combater a doença acaba por foder-se a ele próprio então há duas alternativas uma tomares uma medicação fodidíssima para baixar o sistema imunitário para que o teu sistema imunitário não consiga combater a doença e para isso não esteja sempre a atacar o teu corpo ou não tomas e se tomares essa medicação como te baixas o sistema imunitário tens de ter muito mais cuidado com tudo o que fazes com tudo o que tu comes tens de evitar aglomorações de pessoas tens de evitar uma série de merdas porque lá está tens o sistema imunitário baixo e podes morrer à mínima merda porque não tens defesas nenhumas do outro lado não tomas nada tens o sistema imunitário a funcionar normal imunitário a funcionar normal mas inevitavelmente a doença vai-te matar em vez de viver dos 60 aos 80 a tomar uma medicação a ter cuidados com tudo e o caralho tu se calhar vives dos 60 aos 65 e acabou a puta da conversa e o gajo a dizer que tomou a decisão consciente de não tomar a medicação porque ele diz eu sou agora aqui é um spoiler mas quem quiser que vá ouvir se ouvir no youtube é o capítulo sobre a finitude Clóvis Barros Filho fala da finitude em que ele diz mesmo eu sou um explicador o que eu faço é explicar e eu para explicar é necessário haver pessoas que necessitem de explicações e essas pessoas se eu tenho de explicar às pessoas eu tenho de lá ir e então eu não quero explicar online eu não quero explicar à distância e eu não quero ficar sem explicar por isso eu prefiro poder continuar a fazer tudo o que eu faço até agora então o gajo é assustador porque tu estás a ver um bacana a dizer-te assim eu optei por morrer atenção eu sei que não é o primeiro caso que pessoas dizem eu não vou fazer mais o tratamento eu vou morrer em paz eu quero acabar agora eu quero não sei o que eu entendo isso tudo está bem? não estou a dizer que é o primeiro gajo não estou a dizer que tu ouvires o gajo percebes os motivos do gajo e acima de tudo ser uma merda quase de epá mas eu sou isto se eu começar a tomar uma medicação eu aos 60 anos vou deixar de ser aquilo que sou e vou ser só um gajo que se está a arrastar para não morrer quando na verdade se eu começar a tomar medicação e deixar de ser isto eu morro agora posso morrer depois acho que é na cultura mexicana que há a crença que tu morres três vezes a primeira vez que tu morres é quando tu descobres que podes morrer ou seja quando tu te percebes que a vida tem um fim quando tu descobres que a vida acaba lá está uma vez mais quando há o reconhecimento da finitude a segunda morte é quando o teu corpo físico morre ou seja quando tu morres o teu coração para morreste esta é a tua segunda morte a tua terceira morte e eu acho que isto é representado no cocô a tua terceira e última morte é quando a última pessoa que tinha uma recordação de ti te esquece ou morre também ou seja lá está tu vais morrendo tu não morres tu vais morrendo esta ideia do tu vais morrendo imagina acente nessa ideia o Luís Vaz de Camões está vivo fã de pessoas está vivo Michael Jackson está vivo ué está aqui naquilo que sim eu acho que não está numa ilha com o Elvis ou o caralho ou seja há aqui diferentes diferentes mortes mas tu tens aquele gajo e eu a dizer que foi a filosofia que o ajudou a tomar essa decisão e que pai depois há frases fodidas ele dizer eu reuni com a minha mulher e com os meus filhos e eles aceitaram aí é com o caralho porque eu lembro-me quando o meu pai estava no hospital e ele estava em coma e não havia forma de eu recuperar ou seja se eu acordasse do coma eu ia ficar em estado muito buitado vegetativo fodidíssimo eu lembro-me que na altura quando foi para dizer olha se isso continuar assim tivemos de desligar as máquinas a minha irmã e a minha mãe tiveram a consciência de dizer é pá assim porque isso não é vida para ninguém e eu estava muito revoltado e dizia que não não porque eu já tratava do meu pai ou seja o meu pai quando saía de casa precisava de mim porque ele não conseguia descer as escadas e descer as rodas para ir para a casa de banho para entrar na banheira para sair da banheira para ir para a cama para sair da cama ele precisava de mim para isso tudo ou seja eu já estava habituado a cuidar do meu pai e eu estaria na altura disposto a colocar o o o meu amor aliás aquilo que eu gostava não do meu pai mas o que eu gostava do que o meu pai gostava de mim estás a ver ou seja como eu gostava que o meu pai gostasse de mim eu fazia aquilo tudo e acabava por sentir que se eu continuar a tratar do meu pai eu ainda tenho isto e eu ainda tenho o amor do meu pai negligenciando a qualidade de vida dele e o término da sua vida e então depois consegui compreender pá realmente não é vida para ninguém ficar 5, 10, 15, 20 anos inconsciente sem conseguir falar só estar ali com o coração a bater no fundo é isso e já para não falar que ia ser uma vida de merda para mim também papo reto é verdade é verdade eu entendo que há pessoas que ficam a tratar de cônjuges pais mães filhos infelizmente filhos às vezes que estão em estados vegetativos mas é uma merda não me venham dizer que é uma boa vida tu fazes isso porque tu amas aquela pessoa mas é uma merda tá é uma merda para ambas as partes tu não tens liberdade nenhuma estás sempre todo fodido da cabeça porque estás a tratar de uma pessoa que andou contigo imagina no caso do meu pai por acaso não sei se o meu pai andou comigo ao colo porque o meu pai lá está andava de cadeira de rodas se calhar não sei se andou comigo ao colo ou não não sei se há alguma foto mas eu devo ter estado ao colo do meu pai quando era pequeno nem se fosse quando ele estava sentado ou caralho ou seja uma pessoa que já esteve comigo ao colo de repente eu estou a cuidar dela estou em pala todos os dias porque ela não sabe viver de outra maneira porque não consegue pá isso é uma vida de merda estás a ver e isso já é uma situação fodida mas eu lembro que na altura para mim era tipo não pá não posso irmos mesmo deixar o meu pai partir e do nada quando eu vejo o colo avisa dizer não eu reuni a minha família e eles compreenderam ou seja seria o mesmo que eu dizer não à minha irmã tipo olha tens razão nesta decisão era eu dizer ao meu pai está bem que era a diferença porque a vontade vinha dele mas ainda assim é pá deve ser tão fodido deve ser tão fodido e é daqueles que eu depois fiz uma merda que é raríssima fui ler os comentários do podcast e é incrível perceber que há momentos já está a finitude traz isso de boa que é a malta a perceber se este gajo vai morrer daqui a nada e este gajo é um gajo do caralho então o amor todo que estava descrito naqueles comentários é incrível e eu aconselho a malta a ir a ver um bocadinho dessa conversa sem dúvida que é muito é muito interessante a perspectiva e faz-nos repensar uma série de decisões digamos assim que vamos tomando ao longo da vida dito isto e agora que já despachámos aqui este assunto que talvez seja um bocadinho mais mais pesado e mais tenso eu peço desculpa ao meu amigo Rafa por estar aqui a falar desta desta situação tão delicada quanto alguém que fosse quem é que me está a ligar Pedro Rosas Pedro Rosas ó eu e que eu estou a todo e ele está a todo e ele está a todo como é que é fala-me bem olha diz-me uma coisa mano a que horas é que é para estar e aonde olha eu estou agora a acabar de gravar o podcast devo acabar aqui a 20, 30 minutos vem aqui até a casa a tua casa sim ok manda-me a morada tá bem depois deixas aqui o carro tivemos a foto aqui na praia à frente e depois vamos fazermos o resto das merda ok eu devo estar a uma horita daí está bem está bem sem problema ainda tenho de tirar isto dos cartões de memória para o pc só vou lançar amanhã ok eu vou arrancar então agora manda-me a morada que eu arranco ok está bem está bem está bem já 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 acabei já acabei de jantar a casa e o caralho já acabei mil vezes este este grande e não é capaz de vir aqui e ter esse amor eu estou a brincar porque eu também já o fui buscar a casa várias vezes e eu peço-lhe sempre a puta da morada por isso que já fui sei lá umas 20 vezes 30 vezes já falei e continuo a ter de meter eu demorei um ano e meio a não meter gps para o norte shopping quando vivia em Santa Maria da Feira acho que usei o gps o animei que lá vivi para ir para o norte shopping que é literalmente apanhar uma rotunda seguir sempre em frente e sair no norte shopping é mano é sempre em frente não há não há pá há uma curva no final quase quase chegar no norte shopping o nó da A28 pronto se tu falhares esse nó vais ter a coisa da Main Street fazes esse nó continuas em frente e vês o norte shopping à direita era isso que eu tinha de fazer e mesmo assim gps todos os dias por isso pronto mas estava a dizer já saímos então agora desta parte vamos passar à parte das perguntas que eu recebi aqui algumas perguntas para o incrível podcast vamos então ver aqui as perguntas que eu tenho aqui preparadas temos então aqui para começar o Dui que diz olá Ruben espero que esteja tudo bem aí por casa a pergunta para o podcast desta semana e se ainda for a tempo é quais são as expectativas para a terceira temporada dos marangos a nível da série e a nível de alcance para ti abraços olha a nível da série é mais do mesmo mas no verão acho que é tipo estão a tentar estás a ver estão a tentar deixa ver estão a tentar para mim sou de sincero não estava à espera que corresse tão bem eu estava à espera que o primeiro episódio só tivesse para aí 70 mil visualizações e teve 100 não estava mesmo nada à espera porque eu pensei isto já não vai ter o mesmo alcance que tinha antes isto já não está a ter a mesma entrega da parte da TV vai cair é normal mas isto também é equipar a malta que gosta e não muita gente a acompanhar o que é ótimo por todos os motivos e mais alguns é meio que a minha data talvez isto justifique o facto de eu já estar a vender tantos bilhetes com tanta antecedência para um espetáculo que a malta nem sabe bem o que esperar por isso no fundo as minhas expectativas para a série em si estão lá está não estou à espera de nada de especial mas para mim estava à espera de pior e foi uma agradável surpresa vamos passar aqui para fazer uma pergunta que é da minha querida Inês eu gosto tanto da Inês um grande beijinho a Inês só estive com a Inês uma vez a Inês eu conheci a Inês através das minhas lives na Twitch quando eu fazia lives na Twitch e ela era uma viewer na Twitch e uma vez foi-me assistir ao Comedy Club só estive com ela dessa vez gosto muito de Inês que diz estou muito atrasada no podcast mas queria mandar-te uma pergunta que espero que ainda não te tenham feito que é qual foi a coisa mais rude que te disseram numa abordagem olha está-me a ligar a minha mamã atenção estou mamã estou estou está tudo estou a gravar o podcast é era para falar desculpa porque eu estou aqui ah pá dá-me 20 minutos que eu já ligo está bem está bem vá até já até já como o avô está lá em casa tenho de ligar a seguir qual foi a coisa mais rude que te disseram numa abordagem eu não sei se esta foi a coisa mais rude que eu já contei numa abordagem que me fizeram numa abordagem ou não mas talvez tenha sido a abordagem que mais impacto teve na minha carreira uma vez eu fiz uns eu acho que já contei esta história mas vou contar novamente eu fazia muitos reacts a músicas de hip hop e uma vez eu fui ter um espetáculo em Gaia e dois putos que viram o espetáculo ficaram até ao fim pediram fotos estão a falar comigo no final e há um deles que diz pá tu agora vais ter muito trabalho então pá porque o Cipino vai lançar um álbum e essa merda bateu-me na altura bateu-me porque eu pensei foda-se calhar é isto a malta só me vê porque eu estou a bater nos gajos podia ser por insegurança minha podia ser por não querer na altura também tinha pouco stand-up na net não queria ficar associada a um gajo dos reacts quando o senhor é stand-up comedian aquela merda bateu-me e eu disse-lhe olha mas tu se fosses tenho que o Cipino para amanhã falavas de mim eu como assim estás a falar comigo em vez de dizer gostas do meu trabalho estás-me a falar do trabalho dos outros não me interessa então essa talvez tenha sido a interação que eu achei na altura senti mais mais um toque ácido mas se calhar o gajo tentava dizer aquilo de bom coração e eu é que fui uma besta estás a ver na interpretação que lhe dei mas foi a interação que me deixou um bocadinho mais de pé atrás estás a ver e que depois teve um impacto enorme durante dois ou três anos eu não fiz qualquer tipo de react e depois quando voltei a fazer foi apenas a Maria Loyal e ao Bruno Carvalho porque aí eu acho que é tipo ah isto é para o gozo vamos gozar também mas não voltei a tocar numa música que esteja conhecida e o Caraças mesmo porque essa frase marcou-me muito porque senti-me pequeno senti o gajo que pois pá porque o teu trabalho é só sobre os outros e então como eu não gostei disso afastei-me nunca senti isso com os morangos por exemplo porquê porque eu acho que a malta já começou a perceber já há algum tempo mas há malta que ainda vai percebendo agora por exemplo recebeu um comentário tipo como é que sai um episódio de 38 minutos e o teu resumo tem 39 e o mano porque há aqui um trabalho de análise e de escrita com piadas aqui pá que consegue equipar-se a uma série então já é uma merda tão grande que eu acho que já ninguém diz pois pá porque é só é a cena dos morangos é tipo mano tu dizeres que isto é só que eu só estou a bater por causa dos morangos é pá é cagas para tudo o que está ali estás a ver enquanto nos reacts como eram vídeos mais de 5 minutos 6 minutos eu se calhar podia sentir mais o toque aqui é tipo mano não podes cagar para o trabalho que eu estou a colocar por cima da série estás a ver isso é decisivo e outra pergunta que a Inês deixou é tens algum hábito ou mania estranha que nunca contaste a ninguém eu não sei se nunca contei mas eu tenho uma panca por talheres vermelhos talheres vermelhos os meus talheres cá em casa são vermelhos em todas as minhas casas eu tenho sempre pelo menos um garfo que é vermelho que é o meu porque senão eu vou ficar chateado porque foda-se é o que é um dia conta a história mas tenho isso tenho sempre que ter talheres vermelhos a próxima pergunta veio aqui da nossa queridíssima Catarina Rocha um grande beijinho a Catarina gosto muito de ser Catarina que disse uma pergunta para o podcast se pudesses ser uma personagem dos morangos com açúcar qual achas que serias olha grande questão grande questão talvez eu seria o Bruno o Bruno primeiro porque parece-me ser o gajo que está mais hexa foda e é mais é mais é mais nós estás a ver é mais nós gosto da personagem gosto do ator que também ajuda mas é o gajo mais o gajo está só ali o gajo está só ali e agora nesta terceira temporada vemos um Bruno muito mais bem disposto muito mais gozão e isso é sem dúvida aliás acho que é a única personagem assim e isso é sem dúvida a cena que me chama mais por isso seria seria a personagem do Bruno Catarina a próxima pergunta que vem aqui de Vicente Leal que diz alô Ruben voltamos para o conteúdo do podcast qual a tua one liner de eleição é pá é muito difícil é muito difícil há umas que eu que eu gosto muito e há às vezes até são piadas que um gajo ouve e fiquei cagando na merda uma que eu gosto não estou a dizer que é a minha favorita mas porque senão eu tinha que estar a pensar muito e podia negligenciar outra que eu até gostasse mais e que só me via um enviar mais tarde uma piada que eu que eu gosto muito vou-te dar duas vou-te dar duas que eu costumo contar quando me pedem piadocas assim e são sempre uma ganda merda olha que a primeira é o país ai isto é tão mau isto já em palco com a malta está a perceber que isto está a ser propositadamente mau é mau mas aqui é pior o país com mais saúde no mundo é a Arábia não tem saúde mas tem uma saudita e depois tens de fazer aquele sinalzinho do polegar a passar no indicador e no dedo médio como se fosse ui que bom uma saudita esta é esta é esta é boa depois outra coisa que eu escrevi na altura do Natal é reis magos quem inventou essa merda foram os ginásios porquê que não são reis gordos pronto é isto tudo o que seja eu acho o que aconteceu foi popularizou-se muito o conceito de piadas secas e agora é grande a seca mas é tipo esta piada é fixe esta piada isso é uma piada seca porque eu não entendo essa merda é tipo é uma boa piada olha foda-se estou mesmo junindo-me de contem de ter contado estas piadas mas pronto aquela que tem toda a gente que consegue achar piada e tu achas hilariante olha foi mesmo para aí que eu fui é isso e a outra que eu contei de dois tons do homem com a cabeça de pêssego é uma piada de merda mas eu gosto quem se rir é fixe quem não se rir é forte isto é a história isto é a história isto é a história do homem com a cabeça de pêssego não sei se há aqui muita gente que conhece esta história mas eu vou contar a história do homem com a cabeça de pêssego havia um homem que tinha uma cabeça de pêssego e ele estava andando na rua e há um gajo que está a passar por ele e vai ter com ele e diz olha desculpe eu não pude deixar de reparar que o senhor tem uma cabeça de pêssego ao que ele diz é eu sei eu estava mesmo à espera que alguém reparasse porque eu quero contar a minha história e o homem de pêssego contou a história dele que ele estava a fazer uma caminhada pelo deserto e encontrou uma lâmpada mágica igual à do Aladine e ele esfregou a lâmpada mágica e apareceu um gênio que lhe disse eu vou realizar três desejos e ele disse eu quero ser o homem mais rico do mundo e apareceram pilhas de notas de euros e dólares à volta dele e ele disse meu Deus isto é verdade e o gênio disse vou realizar o teu segundo desejo e ele disse eu quero ser casado com a mulher mais bonita do mundo e apareceu a Inês e depois o gênio disse foda-se enganei-me tampou-lhe meter uma uma mulher mais bonita e ele disse uma mulher mais bonita e ele disse isto é o teu segundo desejo qual é o teu terceiro desejo e o homem disse quero ter uma cabeça de pêssego não, não, não não há palmas de pena o que é eu reconheço que isto não tem piada nenhuma certo? não tem piada nenhuma podes dizer podes dizer que não tem piada eu sei que isto não tem piada eu sei atenção eu contei esta merda eu não quero que a malta que é a primeira vez que está cá pense foda-se é isto não, 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 não só que isto é o que nós que somos atrasados mentais achamos graça então eu disse ao Marco é pá, foda-se o que é que eu vou dizer hoje eu disse pá conta a do gênio e eu disse não, que vai dar merda e ele pois vai e eu já sei e eu então eu vou contar a do gênio deixar também a fica deixar também a fica para te ajudar com o pelo de gato foar as toalhitas na máquina deve ser deixar também uma dica para te ajudar com o pelo de gato aposto que é isto que tu queres dizer meu querido duas toalhitas na máquina de lavar com a roupa preta e o pelo agarra nelas mas que toalhitas tipo dodotes eu meto dois dodotes e depois é açougado pela máquina quer dizer não se não me açougar as meias não me vai açougar a toalhita duas toalhitas tipo dodotes manda mensagem se for tipo dodotes eu vou tentar da próxima vez mais uma sugestão one punch vai sugerir o caralho olha porque é que tu não me sugeres respirar também porque é que tu não me sugeres fazer um podcast foda-se a sugerir uma merda que eu já fui opa oh amigo esteja calado pá esteja calado pá esteja o jogo de merda do one punch man eu comprei e odeio aquela merda foda-se os jogos de anime na playstation ou o caralho os gás falam 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 quando chegas à parte do gameplay carregas duas vezes no x falam 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 foda-se caralho irritei-me agora tem calma e joguei também o do telemóvel que é aquele por turnos que é uma merda também foda-se já vi o one punch man é uma boa dica mas foda-se tudo bem obrigado na mesma Vicente e aqui para a última pergunta temos o nosso querido Mariarte que está de volta a grande Mariarte boas Rubens espero que esteja tudo bem contigo e os gatinhos tenho talvez perguntas para o próximo podcast já desististe das dicas do bairro ai foda-se as dicas do bairro pois é sabes o que é que acontece eu vou-vos contar eu aponto as merdas que tenho para falar no alinhamento ou eu esqueço-me e sempre que eu chego ao final do podcast eu digo foda-se a dica do bairro caralho tenho de meter no início e do próximo e esqueço-me se eu não aponto eu esqueço-me mas não as dicas do bairro é para continuar está para a semana já vou dizer foda-se tenho de apontar aqui caralho outra pergunta já goste já goste ou já foste prende-se quer ver tem uma pergonha nessa cara como é que é tem uma pergonha nessa puta dessa cara faz-te um homem porco do caralho já foste atacado entre aspas por fazeres os teus espetáculos negro por exemplo o que acontece no Brasil com o El Lins não sei se já ouviste falar já ouvi falar aliás Hugo Soares que faz comigo negro teve a honra de abrir o espetáculo do El Lins em Guimarães imagina o Hugo quando disse eu vou abrir o espetáculo mano fui eu o Marco veio de Lisboa tipo acho que veio mais cedo de propósito para irmos ver o gajo foi o Joel foi o Rosas mas na última fila parecíamos umas grupos do caralho porque o El antes de entrar em palco diz um cara aí para fazer o opening act o El Lins o gajo entra bem mas nós na última fila caralho bem uma festa e a malta foda-se quem é que são estes gajos e foi foi do caralho mas pronto assim tinha o seu El Lins não nunca fui outra cara para fazer o negro agora também te sou sincero no outro dia eu estava a editar umas merdas para começar postava uns reels agora em agosto ou em julho não sei quando começar e quando chegou à parte do negro eu fiquei tipo não posso também não posso esta também não posso e isto também não ou seja porque eu acho que as pessoas pelo menos pelo menos ainda tenho o discernimento de perceber quando é uma obra ou seja quando eu te digo assim está aqui um espetáculo do humor negro é pá tu só carregas se não gostares tu só carregas se fores mesmo uma pessoa mal intencionada porque tu já sabes para o que vais agora se eu cortar aquilo e colocar-se em qualquer tipo de contexto na net aí já abres espaço para haver críticas para haver denúncias para perderes a conta para perderes o vídeo e etc ou seja tu podes fazer mas percebendo que há estúpidos estás a ver e aí é o que é é o que é e então eu reservo-me ao direito de continuar a fazer estas piadas ao vivo de as colocar no negro quando sai para a net sai para a net e acabou a conversa mas não as cortem em clipes nem nada ou seja há muitas piadas do negro e quem gosta do humor negro se não for ver aquele espetáculo não vai ver em lado nenhum porque eu não tenho a disposição de estar a postar um reel depois estava a receber ficou com a conta bloqueada uma semana não sei o que é pá não estou para isso não estou para isso mas críticas no geral não recebo quase está só lá vai quem quer estás a ver então não há qualquer tipo de conversão e aqui a última pergunta do Moriarty já pensaste em adotar ou ter outro animal sem ser gatos não opa quer dizer não imagina eu adorava ter um cãozito e andar a passear com o cão e o caralho há certos animais que eu curtia se não tivesse gatos se calhar teria um cão se calhar teria um furão há uma jovem que eu sigo no instagram que tem um furão opa o furão é tão fofo já vi malta que teve um cão da Prada Bia que também são muito fofos porquinhos da Índia opa há aí uma série de animais que são muito gíveis de ter uma caquita uma caquita eu vou ter uma caquita eu gostava muito mas lá está ou seja onde é que eu quero chegar tudo isto se eu não tivesse gatos só que eu consigo dizer pá eu não me consigo imaginar com ser gatos ou seja os gatos acabam não é? passado chega ali a validade dos gatos e eu só que nós temos um estamos a implementar uma política de reposição de estoque ou seja eu sei que vai haver ali uns meses que imagina passamos de 5 para 4 passado uns meses inevitavelmente vai passar para 5 estás a ver? vai ficar sempre no 5 não sei se calhar um dia vou ter uma vida que me vai permitir ter 10 gatos confortavelmente que esta aqui é a merda não é teres os gatos e não teres tempo para lhes dar atenção não teres uma casa ampla para eles terem espaço para correr espaço para estarem sozinhos quando querem para estarem com os outros quando querem é necessário ter as condições se eu tiver condições há malta que diz assim ai foda-se eu era estúpido e que animal é que tu tens? ai eu tenho um cavalo foda-se o que tu gastas ao mês é mais do que eu gasto com 10 gatos se calhar maluco ai mas é um cavalo então eu tenho 10 gatos olha foda-se ou seja tu gastas mais dinheiro tens mais preocupações para ter um eu tenho 10 foda-se ou seja pode chegar a essa fase não estou a dizer que vai chegar não estou a dizer que não vai chegar estou a dizer que pode chegar e que se chegar não tenho problema nenhum em te dizer vamos ter mais vamos resgatar mais há muitos animais a precisarem de ajuda e o que raças agora não vou hipotecar o bem-estar dos meus para ter mais e e e não estou não vou trocar de tipo de animal agora a minha carreira corre muito bem eu tenho uma casa que me permite ter além dos gatos um cão talvez pá mas depois como é que é o cão não cruza com os gatos cruza vai ser uma correria do caralho lá em casa depois que este tipo sair com o cão vêm os gatos é pá não sei não sei não sei não sei por isso é que não sei neste momento tenho gatos e tenho os melhores gatos do mundo não sei se vocês sabem que eu tenho os melhores gatos do mundo mas mas pronto dito isto respondi a todas as perguntas penso eu já sabem quem quiser fazer perguntas pode continuar a mandar por DM a malta que já manda pode mandar por DM ou pode deixar nos comentários deste vídeo os bilhetes do espetáculo que continuam à venda vão comprar este t-shirt há de ficar entretanto à venda lá na Pop Store no sítio onde onde estavam as outras por isso está está tudo aliás eu até recebi aqui um audiosito do do João que é o o rapaz com quem eu trato destes assuntos e o que é que diz eu estou a dizer eu sei que recebi um áudio porque eu estou a ver ali no PC que está ali o 1 na conversa dele e que está ali 4 segundos vamos ouvir o que é que o João diz no podcast primeira mão ok eu vou meter online mas diz-me uma coisa as finas já chegaram ou não? olha mano esqueci-me de dizer já chegou estou com ela vestida agora estou a gravar o podcast por isso pronto olha já disse à malta que vai estar à venda entretanto por isso quando estiver à venda é está feito eu vou lançar o podcast no domingo para aí às 8 ou às 9 da noite e é isso por isso se já houver o link nessa altura vai estar na descrição oficialmente tá até já e pronto é isso ou seja pronto acabaram de saber que vai estar entretanto e eu agora vou embora tá e a gente para a semana volta a falar quer dizer para a semana voltamos a falar em podcast porque não e é para a semana também segunda-feira sai vídeo do dilema e para aí na quarta sai vídeo dos morangos e depois na quinta tenho de adiantar o vídeo da próxima semana porque sexta, sábado e domingo estou no Marés que nem um porco a apresentar o palco de comédia vai ser muito giro se irem de uma vez passem por lá vejam no calendário quando é que começa o palco de comédia e eu atuo 10 minutos antes para chamar as pessoas porque quando saiu o cartaz do palco de comédia exclusivo do palco de comédia eu estava no cartaz depois saiu o cartaz geral e o meu nome foi para a pizza é o que eu digo vai eu sou o segredo mais bem guardado da comédia nacional mano eu estou nos cheats ninguém sabe pá esta merda houve uma parte da minha carreira que isso me chateava agora já estou tipo tá é o que é mas também vou estar no céu da bandeira por isso podem comprar bilhete de peso que isso ao menos eu estou no cartaz ah mas isso é porque és tu a fazer o espectáculo que se foda nesse cartaz eu estou mas pronto a gente depois fala tá então vá malta má logo má logo malta má logo tá feito